E aí Diney, o que você acha do ano novo, meu irmão? Ô irmão, vou te falar uma coisa, é uma hipocrisia do caralho Porque o povo nem conversa com você o ano inteiro Aí, um minuto de 31 de dezembro pra 30 de janeiro, feliz ano novo Feliz ano novo caralho O ano inteiro não fala um bom dia, um boa tarde, um boa noite Aí vem me dar um feliz ano novo, feliz ano novo Ah, puta que pariu Sabe por quê? Ele não vem pagar minhas contas Depois passou esse um minuto, sabe o que eles fazem? Ah, não gosta desse negão mesmo? Ah, pra puta que pariu uma hipocrisia do caralho Pronto, falei, fui Ué, deixa eu beber aqui, vou até beber Ah, bebo mesmo, pronto, falei Feliz ano novo, feliz ano novo caralho Me dá um feliz ano novo todo dia Falei, pronto